Oi, gente. Boa madrugada para vocês. Agora são mais ou menos duas horas da manhã do dia 27 de março, dia do meu aniversário. E antes de dormir eu resolvi falar com todos vocês, porque eu acabei de ler muitas coisas e uma delas foi do Anderson França, onde ele diz que achava que eu deveria falar com as pessoas antes de dormir. E você tem toda razão, Anderson, por isso que eu estou aqui. Obrigada, você foi muito sensato com as suas palavras. E eu estou aqui pedindo desculpa a todos vocês. Eu que não usei as palavras certas, pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos e não fugir do assunto que era assunto dos animais, assunto dos maus tratos, pessoas que fazem muitas coisas maltratando vidas. E também fiz a mesma coisa, né? Também julguei, também maltratei, também usei uma palavra que não deveria ter sido usada, então estou aqui pedindo desculpa a todos vocês. Longe de mim ter falado de pessoas, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raça, sobre negros, sobre presidiários negros, pobres, não me passou nada isso pela cabeça. Me veio primeiro pela cabeça uma coisa que eu sempre fico pensando, uma pessoa que estupra uma criança, que fica num presídio, que fica anos ali, poderia pensar em ajudar outras pessoas de alguma maneira. É errado? É errado. Me expressei mal? Me expressei mal. Tô vindo aqui pedindo desculpa a vocês, porque eu sei que a gente tem uma, realmente, algumas falhas no Brasil, uma delas é essa. Quem sou eu para dizer que essas pessoas estão ali, que devem ficar ali ou morrer ali? Quem sou eu para fazer isso? E se eu faço isso, eu tô sendo ruim, tanto quanto as outras pessoas que também maltratam outras vidas que não deveriam fazer isso. Então, Anderson França, muito obrigada. E a todos vocês que também me julgaram, pré-julgaram e julgaram certo. Eu errei, então tô aqui pedindo desculpa a todos vocês. Um grande beijo a vocês. Obrigada, obrigada. E, mais uma vez, vamos pensar de alguma maneira que a gente possa fazer para não maltratar os animais, não maltratar a vida, o ser humano, quem é vivo, né? É isso, só que eu quis me expressar e, realmente, foi bem errado. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.